Alegria, paz, paciência, amabilidade Undade, infidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Contra essas coisas não há lei Os que pertencem a Cristo crucificaram sua carne Junto com suas paixões e seus desejos Os que vivem pelo Espírito Andem pelo Espírito Os que vivem pelo Espírito Andem pelo Espírito Alegria, paz, paciência, amabilidade Undade, infidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Contra essas coisas não há lei Porque o fruto do Espírito O fruto do Espírito é o amor Ai meus dedos Alegria, paz, paciência, amabilidade